Nessa vida tudo vai e vem 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 Não cumprido em nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém Porque amanhã pode ser a tua vez Nessa vida tudo vai e vem Nessa vida tudo vai e vem Nessa vida tudo vai e vem Vai em frente sem pisar ninguém Porque amanhã pode ser a tua vez Oh, 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 oh Nessa vida tudo vai e vem, não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém, porque amanhã pode ser a tua vida A vida tem altos e baixos, mas ninguém os pode estar embaixo, amanhã estás em cima Não se apega no presente, pro, está consciente que nada é pra sempre, pro Vai em frente e sede coração, derrota é sempre uma motivação E acredita em Deus, pois ela acredita em ti Não desiste em Bracistas, bro Mas isso depende de ti, pois só tem quem luta Vai a luta, camponês só colhe quando planta E nunca fique sentado, oportunidade não bate a porta de ninguém Feça e levanta a cabeça, as vidas são de Guelmar que passo e sem pisar ninguém E no fundo sabes Que tu consegues, bro, mano, até Deus sabe O quanto tu és forte, bro Por isso não liga quem te desmotiva Levanta a cabeça e segue com a tua vida, bro Nessa vida tudo vai e vem, não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém, porque amanhã pode ser a tua vez Nessa vida tudo vai e vem, não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém, porque amanhã pode ser a tua vez Nessa vida tudo vai e vem, luta para ser o real boss No princípio vai sofrer, no final das contas é o boss Não pena o game para os meus manos Jogo duro para os meus manos Batalha tanto, faça os planos, não desista Não se preocupe com os danos Segue em vestidilho o teu caminho Bata as portas de um gataio sozinho Deposita fé em Deus, só ele sabe quem são os inimigos Conquista, não defende, sou tamista Seja um novo em nessa vida Vigia, não confie em todos nessa vida Outros são magalas e cumpina E no fundo sabes Que tu consegues, bro Mano, até Deus sabe Enquanto tu és forte, bro Por isso não liga quem te desmotiva Levanta a cabeça e segue quanto a vida, bro Nessa vida tudo vai e vem Não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém Porque amanhã pode ser a tua vez Nessa vida tudo vai e vem Não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém Porque amanhã pode ser a tua vez Nessa vida tudo vai e vem Não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém Porque amanhã pode ser a tua vez Nessa vida tudo vai e vem Não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém Porque amanhã pode ser a tua vez Nessa vida tudo vai e vem Não coube sem nada de ninguém Vai em frente sem pisar ninguém Porque amanhã pode ser a tua vez Oh 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 Obrigado.